Há pouco, nós tivemos a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde. Em 24 horas, foram registradas 115 mortes em função da Covid-19 no Estado. O boletim, com a atualização de ontem, de domingo, ele apontava 12.709 óbitos, passando hoje para 12.594. São 115 mortes a mais em apenas 24 horas. O Estado chegou a 592.311 casos confirmados pelo coronavírus. Sábado, eram 587.868, um aumento de 4.433 casos positivos em Minas. O informe aponta ainda que, até o momento, são 49.541 casos em acompanhamento. 530.061 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no Estado. Ontem também teve boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Agora em postos de caudas, são 3.072 casos positivos da Covid. Dos casos positivos, 2.356 pacientes são considerados recuperados. 598 seguem isolamento domiciliar. 16 estão em unidade de terapia intensiva e 12 em alo ou leito clínico. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva neste domingo estava em 35,9%. São 20 leitos ocupados, sendo 16 por pacientes confirmados e residentes em postos, o que corresponde a 28,07%. Três leitos ocupados por pacientes de outros municípios, o que corresponde a 7,02% da ocupação. Nenhum leito está ocupado por paciente que aguarda a confirmação de diagnóstico. Das três internações de pacientes de outras cidades, são eles. Um de Caldas, um de Andradas, um de Guaxupé e também um de Bitura de Minas. São quatro, então. São quatro internações, ao invés de três. Estes casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos. Eles já estão incluídos na taxa de ocupação de leite de UTI, divulgada diariamente no Boletim Epidemiológico. O Boletim não contabiliza novos óbitos de não-residentes, totalizando 54 até o momento, lembrando que um óbito segue em investigação.